E agora, aquela pergunta para o padre responder, né? Onde surgiu o costume? Vamos ver o VT antes do padre fazer a pergunta? Dá uma olhada no VTzinho que o padre vai mostrar. De onde surgiu o costume de acendermos velas para santos? E agora, padre? Na igreja católica, é, nós católicos que temos e surgiu o costume de muitos séculos, nós acendermos uma vela. Os motivos são pequenos, mas muito profundos. A vela, ela também é considerada um pequeno sírio pascal. É, ela também é considerada um pequeno sírio. O sírio que nós utilizamos no Sábado Santo, que ali representa Cristo, a luz do mundo. Então, toda vez que a gente acende uma vela para rezar, também, a gente está remetendo o quê? A Ele. Cristo é a luz do mundo, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque Ele é a luz, que ilumina todos nós. Bem, sabendo-se disso, quando nós sabemos que aqueles que morreram, que morreram na graça de Deus, eles viveram na luz de Cristo aqui, ok? Por quê? Porque eles deram testemunho de Cristo pela vida deles, como homens, como mulheres. Deram a vida, como Cristo deu a vida, por causa do Evangelho. Então, eles resplandeceram a luz de Cristo na vida deles. E hoje, segundo a tradição da igreja, eles estão diante da luz plena de Cristo. Eles são o quê? Luzes também, ok? Eles iluminam. Na comunhão dos santos, quando nós acendemos essa vela, nós acendemos por quê? Eles são luz. Para que eles iluminem também a nós, que estamos a caminho. Então, isso é super permitido. A igreja permite que nós acendamos uma vela para aqueles que hoje são luz com Cristo, para que eu também seja iluminado pelo Espírito de Cristo e por essa intercessão deles. É por isso que a gente acende uma vela. Não é por outro motivo, não, viu? Não é para que é bonitinho, não. É porque tem uma intercessão deles que estão hoje na luz plena de Cristo, os santos, para nós que ainda estamos a caminho, ok? Então, vela, pequeno sírio, representa a luz de Cristo. Os santos já estão na luz plena do Senhor. A intercessão deles para nós, que ainda estamos a caminho. Pode pedir a intercessão, pode acender uma vela, ok? Estamos juntos? É isso aí. E para os falecidos também, hein? Você pode rezar para que a alma daquele que pode estar no purgatório, né? Possa receber a luz de Cristo pela intercessão de um santo também. Muito bem. Agora, a rainha voltou. Sabe por quê? Porque ela vai falar agora de um produto que cuida, sabe do quê? Amen. Vem aqui, ó. Nos olhos. Nos olhos. Você anda em...